O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. Ministrando Sua graça e amor, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. Ministrando Sua graça e amor, os feridos de alma são curados. E os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Diga mais uma vez, o Espírito de Deus, o Espírito. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. Ministrando Sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. E os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são. Os enfermos e doentes são. Sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero. Pai, eu quero. Pai, eu quero contemplar. Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero. Em espírito e em verdade Não apenas no átrio Um santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubis Oh, leva-me à sala do pão Pelo novo vivo o caminho Pelo sangue de Jesus O eterno e sumo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Oh, pra te adorar, Senhor Senhor Te adorar, Senhor Senhor Oh, pra te adorar, Senhor